Será que vai funcionar? Eu estou curiosíssimo. Na verdade, se já era uma África e eu consegui prender meu Pocket PC e fazer um podcast decente nesse carro, prender uma câmera, então, é uma temeridade. Então, tem várias coisas que estão em jogo aqui, não somente o resultado final, como a própria existência da câmera diante dos amigos do alheio. Então, espero que isso também não comprometa a minha saúde física, automotiva, mas é um experimento para ver até que ponto essa história de videocast funciona, até que ponto ele realmente oferece alguma vantagem, sobretudo para você que está assistindo, com relação ao Roda e Avisa, que era em áudio, afinal, o que eu tenho a agregar em termos visuais que a voz já não resolvia. Mas isso traz uma questão interessante, que é a seguinte, nem tudo é igual, melhor dizendo, nada é igual, melhor dizendo, tudo é muito diferente. E os primeiros feedbacks que eu tive do videocast que eu fiz lá na minha cozinha, foram muito reveladores, pelo seguinte, é uma coisa que eu não tinha pensado e que tem muito a ver com o cenário de uso. Quando você consome um vídeo desses, o cenário de uso mais frequente vai ser um YouTube da vida, dificilmente alguém vai baixar esse vídeo e ficar assistindo um device, ou seja o que for, ou vai assistir uma televisão de tela plana, não. Vai assistir no YouTube da vida, vai assistir, enquanto tem outras 25 tabzinhas do browser abertas, enquanto o messenger está piscando, enquanto os e-mails estão chegando. Então, o attention span, quer dizer, o tempo de atenção que você tem livre, efetivamente, para um tipo de conteúdo desses, um conteúdo que está preso numa página, que vai ficar preso num desktop, não tem jeito, você vai ter que sentar o traseiro na cadeira, para poder consumir, isso limita a maneira como eu posso colocar o que eu quero dizer. Então, não adianta eu fazer de novo um vídeo de 8, 9 minutos, não. Não, levando em conta esse cenário de uso, levando em conta o seu tempo precioso, levando em conta que existem outras 500 coisas mais interessantes a fazer, então, talvez, o formato ideal seja vídeos mais breves, ou então, não vídeos mesmo, desencana, faz áudio, porque o áudio, esse sim, tem um cenário de uso mais flexível, você pode estar na esteira da academia ouvindo minha voz, você pode estar no carro ouvindo minha voz, você pode estar em qualquer lugar, inclusive com menos dispersão, com menos coisas chamando sua atenção, do que sentado diante dessa cornucópia, por assim dizer, que é um PC aberto. Isso me traz à mente uma questão interessantíssima, que para mim é um ponto muito caro, muito claro, inclusive, que é saber discernir, saber perceber sutilezas, saber discriminar, saber reconhecer o que tem de absolutamente específico numa questão. Conteúdo não é sempre igual, o consumo de mídia não é sempre igual, rich media não quer dizer sempre a mesma coisa, então, são pequenas questões de cenário de uso mesmo, cenário de uso, expectativa, sensibilidade do usuário, o que ele pode eventualmente ganhar com isso, são essas pequenas questões, essas pequenas questões que fazem o tempero da coisa. Eu acho que muito do trabalho da gente, embora no primeiro estágio, no primeiro momento, pareça eminentemente técnico, ele tem muito mais de gastronomia, muito mais do tempero correto, muito mais da quantidade justa, muito mais do bom gosto, muito mais do que qualquer outra coisa. Até um aspecto, dividi com vocês uma anedota muito breve, hoje eu recebi um e-mail de alguém que eu não conhecia, dizendo, olha, você pode escrever 128 caracteres, 128 toques sobre o tema XYZ, aí eu pensei, puxa, primeiro porque 128 toques, segundo quem é esse cara, terceiro para publicar onde, quarto como assim, e aí seguiu-se daí um fredzinho, uma conversazinha em PVT, em que eu tentei mostrar para o rapaz, que embora a gente esteja em um ambiente, entre aspas, técnico, e nessa mídia social, a química básica dos seres humanos, que é o protocolo, a confiança, a educação, a gentileza, o cuidado, eles continuam valendo. Saber reconhecer isso faz toda a diferença. Embora ele estivesse usando as ferramentas mais, 2.0, 3.0 do mundo, ele tropeçou em algumas químicas absolutamente básicas do relacionamento humano. Então, não tenho a menor ideia de como ficou esse segundo videocast, espero que vocês tenham gostado, e não hesitem, por favor, em mandar um feedback. E deem graças aos céus, por ser um dia de chuva, e o trânsito em São Paulo está completamente coagulado, aglutinado, a cidade é insolúvel em água, porque isso permite que a gente faça um videocast, muito menos sujeito a soavancos. Grande abraço, Renan de Paula.